E olha, vou falar aqui a respeito de um caso que a divisão de capturas da Polícia Civil prendeu na tarde de ontem um homem acusado de estuprar uma criança de 6 anos. O acusado estava em liberdade condicional e por descumprir as exigências legais teve um novo mandado de prisão em seu nome. Marcelo Fontenelle. O mandado de prisão foi cumprido pelos policiais da DICAP, Divisão de Capturas. O acusado pelo estupro é o Edilson Rodrigues de Araújo, de 44 anos. Ele foi detido, embriagado, em casa, no bairro Cumprida, na região do Grande Diceu, zona sudeste de Teresina. Ele é acusado de estuprar uma criança de 6 anos, que era vizinha dele no conjunto Torquato Neto, na zona sul. Na época, ele chegou a ser linchado pela comunidade. O acusado já havia sido preso em flagrante exatamente há dois anos, em janeiro de 2016. Mas, depois da audiência de custódia, passou a responder o processo em liberdade, usando tornozeleira eletrônica. Mas, como ele deve ter descumprido algum acordo judicial, foi expedido um novo mandado de prisão. Tem que se encontrar no mesmo endereço, tem que ir em várias audiências, comparecer ao fórum e também comunicar sempre a mudança de algum endereço. Então, ele deve ter descumprido algum dessas formalidades. Então, foi determinada sua prisão. Neste vídeo, gravado pela Polícia Civil, Edilson Rodrigues nega a acusação. Mas, o delegado Cadena Júnior afirma que as provas contra o acusado são muito consistentes. Vizinhos relataram, no momento da prisão, que a criança conseguiu fugir da residência dele e ele corria atrás com as calças abertas, arriadas. Então, a vizinhança o espancou, começou um linchamento, mas, felizmente, a Polícia Militar chegou antes de acontecer o pior, conseguiu prender e levar para a central. Edilson foi levado para uma cela na Paulinter, mas daqui ele será conduzido para a penitenciária Irmão Guido, em Teresina. Edilson foi levado para o acusado.